Olá turma, tudo bem com vocês? A nossa aula já vai começar. Sejam todos bem-vindos! Vamos iniciar os nossos estudos fazendo a nossa oração. Querido Deus, a aula já vai começar. Abençoa os nossos estudos, a nossa escola e o nosso lar. Amém! Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir. Hoje é dia 19 e o dia da semana é quinta-feira do mês de agosto do ano de 2021. E a nossa data escrita de hoje ficou assim. 19 de 8, que é o mês de agosto do ano de 2021. Você sabe o que é parlenda? As parlendas fazem parte do nosso folclore, que é comemorado no dia 22 de agosto. As parlendas surgiram da sabedoria popular e da história das tradições populares no Brasil. Por isso, são transmitidas ao longo das gerações. Na atividade de hoje, você irá aprender se divertindo e brincando com parlenda. Vamos então conhecer a parlenda de hoje. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Aprendeu? Vamos de novo! Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Agora chegou a sua vez. Copie a parlenda no seu caderno. Agora, pinte as letrinhas conforme a legenda. Tire uma foto da sua atividade e envie para seu professor ou professora. E uma ótima aula! Beijinhos e até o próximo vídeo!